Meus amigos, o sincericídio de Marcelo Debrecht em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral, os fatos revelados nesse final de semana, acho que não surpreendeu ninguém. Toda a gente sabia. Eu sabia. Quem é que não sabia? Mas a justiça cega não sabia. Mas agora sabe. Aquilo que era de conhecimento geral agora se tornou um fato jurídico. E eu quero ver como é que a classe política e, sobretudo, como é que as cortes de justiça vão tratar esse assunto. O Marcelo Debrecht, o maior pagador de propina talvez do mundo, esse é um troféu que ninguém tira dele, disse que não existe eleição no Brasil que não seja regada à propina, o tal do Caixa 2. Isso coloca como um fato que é óbvio, mas que é agora um fato que precisa ter um julgamento dentro da lei. E a lei é clara, a lei proíbe, a lei criminalizou isso aí. Então, a gente vai assistir agora a uma luta intestina dentro do aparelho de Estado, dentro da classe política, para ver como é que vai sair desse embrólio. Eu não vejo solução fácil, porque a população, em tese, não vai aceitar manobra de perdão e de fazer tabula rada do Código Penal. E nós temos agora a questão, como é o Tribunal Superior Eleitoral, até a questão da chapa do Temer. Quer dizer, precisa dar uma saída. Nenhum brasileiro sensato hoje quer que o Temer tenha o seu mandato tampão interrompido. A pingueira precisa ficar de pé. Mas, para isso, tem que ter o mínimo de fundamento jurídico. Se caçarem a chapa do Temer, está fora. E aí sim o Brasil mergulha numa incerteza, como nunca houve nesse país. Realmente, os tempos são de grandes dificuldades. Agora, uma outra questão que se coloca é a seguinte, como é que funciona o processo político no Brasil? O processo político não é um serviço que particulares prestam ao público, se colocando como nomes para ser eleito e para administrar os destinos coletivos. O sistema político brasileiro foi construído para enriquecer os agentes políticos e a alta burocracia estatal. Estamos vendo aí tudo. Até a carne podre aí regou com ouro as contas dos fiscais e da patotinha que cuida da coisa. Então, entrar para a classe política é um bilhete de entrada para a prosperidade pessoal, a riqueza farta, dinheiro abundante, tudo isso à custa de quem paga imposto. E, por outro lado, alguns grupos políticos são obrigados a bancar, sobretudo em alguns setores específicos como esse da Constituição Civil e todos que têm relações com o poder, a bancar até a sua bancada, tanto dentro do parlamento como dentro do poder executivo, ministros, burocratas, etc., para manter a sua riqueza, o seu poder e o seu mercado. Então, é um jogo de comprometimento de interesse entre o Estado e esses grupos particulares e os grupos políticos que gerou esse problema. O grande problema do Brasil é esse aqui. Você não tem uma separação clara entre poder econômico e poder político. que o Brasil vive dentro do esquema fascista, esse é o esquema fascista puro-sangue, desde pelo menos os anos 30. Eu diria que de antes, porque antes, os grandes negócios do Brasil eram negócios que o Estado garantia, que o tesouro garantia. Era o negócio do café, era o negócio de câmbio, era a Bolsa de Valores que negociava essas coisas. Quer dizer, todos os grandes negócios, de algum modo, tinham o dedinho do Estado. Mas, naquele tempo, eles falavam em fascismo. Ainda era um Estado primitivo, mas era um Estado pequeno, miúdo, 4% do PIB e tal. E a burocracia não tinha muito poder, tinha poder nominal, mas não tinha poder real, porque não tinha instrumentos para exercer esse poder. Mas hoje, na era do sistema, da informática, escambalso, a burocracia é reina. É ela que manda. Poxa vida, se você não tiver de bem com a tioma, o seu negócio não anda. Nada na sua vida anda. Nada. Eu estava vendo aí, esses coitados dos prisioneiros que cumprem o império e não conseguem sair da prisão por causa de um carimbo. É uma coisa de louco. Superpopulação carcerária, inchada de algum jeito que não devia estar lá. Mas você tem aí essa coisa toda que precisa ser resolvida. Eu acho que essa crise provocada pela passagem do PT no poder, essa grande crise econômica, essa crise moral, a revelação dos bastidores do putre do poder, como é que a coisa anda, essa sinceridade suicida do D. Odebrecht e dos seus comparsas que estão obrigados a dedar, digamos assim, no atacado a coisa. E o curioso é que ninguém gostaria que fosse assim. Nem os agentes políticos, nem a burocracia, nem os agentes de justiça tirando um ou outro caixinha lá. O nego não queria que isso acontecesse. Deixa a coisa como está para ver como é que fica. Mas aconteceu. Foi uma coisa surpreendente. Eu já fiz artigos, já fiz vídeos aqui explicando como é que isso aconteceu. A gente teve, nas últimas décadas, uma mudança no Estado brasileiro. O Estado brasileiro cresceu, encheu de juízes, encheu de procurador, encheu de fiscais e, ao mesmo tempo, se aparelhou, informatizou, e aí apareceu o telefone celular e o bando de jacu achou que podia falar no celular qualquer coisa e podia fazer e-mail, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Os caras não vêem nem filme americano de sessão da tarde para ver como é que os mafiosos operam. E foi todo mundo perdendo a rede de arrasto. Ninguém quer, ninguém desejou, mas aconteceu. E a coisa, como a gente tem uma imprensa relativamente livre, a coisa foi para a manchete e foi para o conhecimento público. Isso derrubou a Dilma, isso encanou o Disseu e companhia, está para encanar o Lula. E pode até derrubar o Temer, coisa que... Quer dizer, agora é preciso que as pessoas responsáveis da nação dêem um jeito, um jeitinho para que o Temer acabe o seu pequeno mandato e a pingala não seja derrubada. Se não fizer isso, eu não sei como é que vai ser. Quer dizer, tem duas maneiras de fazer isso. Uma é procrastinando a decisão, coisa que parece que não pode mais, porque seria muito vergonhoso. A outra é... É o famoso jeitinho. Na verdade, é o seguinte, é razões de Estado. Hoje há suficiente razão de Estado, interesse coletivo, a sobrevivência da nação, dizer o seguinte, tem que separar a chapa, sei lá como é que vai fazer isso, deixa de ir uma caçada e deixa o Temer governando. É tudo o que o Brasil precisa. É preciso que as grandes seguras jurídicas da nação arrumem uma solução para que isso aconteça. Eu não sei dizer, porque jurista não sou. Mas eu estou vendo que as coisas podem acontecer. O fato é, minha gente, que como a sociedade brasileira ficou maior, tem uma população muito maior, ficou relevante, virou um player importando no mercado mundial e o Estado se modernizou. Essa modernização do Estado está forçando a uma modernização das relações políticas. Quer dizer, o mínimo de decoro vai ter que voltar ao que era, sempre foi. Tem que ter uma certa hipocrisia, tem que fazer de conta que não tem... E como nos Estados Unidos, como na Suécia, tem que fazer de conta. Você vê aí o negócio da Suécia, não é essência em Suécia, como um país perfeito, e coisas... A compra dos caças gripei lá, parece que foi tudo lá. Na propina também, pago por eles. De modo que não tem santo nesse mundo. Onde tem Estado, tem corrupção. É tudo podre. Onde tem menos Estado, tem menos corrupção. e onde há maior transparência, maior liberdade, maior liberdade de imprensa, onde tem um sistema eleitoral periódico que tira as sementes mais podres e visivelmente mais estragadas. Aí a coisa reduz, mas não elimina. Não pensem vocês que o Brasil tem o monopólio da corrupção. Muito antes desse país existia, a corrupção já graçava no mundo. É só pegar a história da moeda, como é que funciona aí como os príncipes, os reis, os imperadores foram inventar a inflação, falsificando a própria moeda que tem o carimbo deles para poder gastar mais, ter mais poder, etc. A história da moeda é a história da poderdão. Cada país tem sua moeda e tem sua história. Pois bem. Chega a ser comovedor ver o sincericídio do Marcelo Odebrecht. Eu acho que por essas e outras ele já merecia o prêmio de pelo menos ter seu tornozelo ornamentado por uma tornozela eletrônica e um pouco de refredo. Mas acho que o Doutor Sérgio Moro ainda não achou que é o tempo devido, apesar da câmera brava que está puxando. Tempo longo. é histórico. Isso vai, de fato, mudar as relações políticas, o sistema de eleição vai ficar um pouco mais limpo e a taxa de hipocrisia vai crescer um pouco. É melhor que seja hipócrita, porque e eu, por outro lado, os nossos mafiosos tiveram agora uma aula de como não se deve operar bastidores. Esse negócio de celular, e-mail, conversar com quem não deve. Se bem que a coisa ficou de tal forma que não tem mais gente confiável. Sérgio Machado, que era o garoto de ouro do Sarney, do Jucá, foi o traidor daquele dos mais rélios, dos mais desprezíveis. Tentou gravar até o velho Sarney. O negócio é bravo. O fato é o seguinte, tem que aprender com a experiência se eles quiserem se manter nos píncaros do poder. Como sempre operou a máfia na Itália, como sempre operou qualquer forma de máfia em qualquer lugar do mundo. Eu recomendaria para essa gente ver, mas ver assim, com atenção, com o celular desligado, numa sala boa, você tem uma tela na TV em casa, já é bastante. A série do poderoso chefão, especialmente o número 2, quando o Michael Corleone enfrenta lá o senador. Aquela cena é impagável. ela é o exemplo de como opera o poder de Estado lá como cá. Só que lá parece que o pessoal é um pouco mais profissional. Só fala lá de negócios quando as horas decisivas. O resto fica tudo implícito e o segundo escalão opera. Os big shots não entram nesse ralo e rola. bem, minha gente, vamos esperar os acontecimentos. Eu acho que o Brasil está caminhando no fio da navalha. É decisivo para o momento que a gente vive a permanência ou não de Michel Temer no governo. eu digo e repito eu não me importo o que será feito desde que seja feito. É preciso manter o presidente Temer onde está. Qualquer solução que não passe por isso joga o Brasil à beira do precipício. E nós já estamos à beira de vários precipícios. Tanto no maior como no menor. É ver o que houve aí com a carne fraca ou, como dizem alguns, a carne podre. O lugar não tapa peixe, não. Ou o curral não tapa boi. Pois é. Meus amigos, eu acho que o Marcelo Deber, sem querer, querendo, prestou um grande servo ao país. Melhor assim.